Fala aí pessoal, meu nome é Júnior, tudo bem com vocês? Estamos aqui nesse vídeo para ajudar você a tocar essa belezura aqui. Estamos aqui nesse vídeo para ajudar você a tocar essa belezura aqui que a gente chama de violão, esse instrumento que é feito de madeira e muitas partes compõem o violão. E nessa primeira aula é isso que a gente vai entender. Vamos entender as partes do violão. Então você pode me falar, ah não Júnior, já quero tocar, como é que é a nota tal? Como é que eu faço aquele acorde? Não, vamos com calma, vamos com calma que a gente chega lá. Primeiro vamos entender as partes do violão para você ficar um pouco mais familiarizado com o instrumento. Essa primeira parte aqui, que é a maior parte do violão, a gente chama de corpo. O corpo varia de tamanho, varia um pouquinho a forma, mas é esta grande parte, é a maior parte do violão. No corpo do violão a gente tem a boca do violão, que é esse buraco aqui para onde o som entra, percorre todo o espaço lá dentro e sai. No momento que ele sai a gente ouve o som do violão. Essa parte aqui é a ponte do violão. Indo um pouquinho mais para o lado aqui, encontramos o braço, que é todo esse pedaço aqui. O braço é dividido por essas tarraxas aqui. Essas tarraxas não, esses trastes, né? Esse aqui a gente chama de traste, que são essas pecinhas que dividem, que separam as casas. As casas é uma parte muito importante do violão. Então essa aqui é a casa número 1, essa aqui é a casa número 2, essa aqui é a número 3, essa aqui é a número 4, a número 5, a número 6 e assim por diante. Então lembre, isso aqui são as casas, esse espaço inteiro aqui são as casas, que começam do 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Se conta daqui para cá, não daqui para cá, beleza? Temos essa parte aqui que é a pestana do violão. Essa parte aqui é a pestana do violão. E as tarraxas, as tarraxas que é responsável pela afinação das cordas. Beleza? Já entendido essa parte, vamos para as cordas agora, que é o que a gente mais vai usar no violão, não é mesmo? Aqui são as cordas do violão, que se conta de baixo para cima. O violão normalmente tem 6 cordas. Claro que existem variações, tem violão com 12 cordas também, mas normalmente os violões têm 6 cordas. E você conta de baixo para cima. Essa aqui é a corda número 1, essa é a corda número 2, essa é a número 3, essa é a número 4, número 5 e a número 6. Cada corda tem um som diferente e tem um nome diferente. Essa aqui é o Mi, essa aqui é o Lá, essa daqui é o Ré, essa daqui é o Sol, essa daqui é o Si e essa daqui é o Mi. Então já perceba um detalhezinho, existem dois Mis, esse e esse. Beleza? Um outro ponto que eu quero mostrar para vocês é a posição. Existem milhares de posições que você pode tocar o violão. Pode tocar em pé, deitado, sentado, do jeito que você achar melhor. Mas é importante você ter uma certa postura para tocar o violão. Existe o violão clássico ou flamenco, que normalmente eles usam na perna esquerda, com uma inclinação maior, trazendo mais para perto do corpo. Mas aqui eu vou aconselhar vocês a usar, a princípio, na perna direita, você usa toda essa parte aqui, essa parte do violão, coloca toda essa parte na sua perna, na sua coxa direita e mantém, tenta manter o violão em 90 graus para tocar ele. É bom já começar com uma postura boa, então não toque o violão com ele muito assim, ou ele muito deitado desse outro lado. Tente deixar ele em uma postura favorável para a sua mão conseguir movimentar mais fácil. Beleza? Então, essa é a nossa primeira aula, mostramos para você toda a parte do violão, todas as partes do violão. É uma aula um pouquinho mais técnica, não tem muito som, mas a gente começa assim. Vamos para a próxima aula e assim por diante, e eu tenho certeza que você vai poder aproveitar bastante as músicas e todo o lazer que esse instrumento pode trazer para você. Beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com seus amigos, que também querem aprender a tocar um instrumento. Beleza? Nos vemos na próxima aula. Tchau! 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 Tchau!